Domingão, hoje é o dia, jogo de volta 3x1 no jogo da ida A vantagem é dos caras, temos que ganhar E eles levantam o troféu até se empatar Ansiedade continua até começar Tudo certo, um de silêncio o juiz vai aflitar Apitou, o jogo da vida começou Disciplina e tática até marcar um gol No rap não, pode ser diferente Cada letra é o jogo da vida, entende? Cholotado, há 50 mil na arquibancada Vaiana um oponente na falta simulada E a rua tá observando o toque de bola Quem tá se empenhando, quem tá fazendo bosta Passei nas costas do zagueiro e tô livre no meio Tirei do goleiro e chutei no canto esquerdo 1x0, segundo tempo é eles por enquanto Tiraram um do meio e tem um atacante entrando Ver o lateral, correr e levantar o braço Tô sozinho, toca bola, tenho mó espaço Perdemos lá na frente, volta todo mundo Muita gente se espelha em mim, não posso ser burro Igual aquele que é direito em cima do palco E na vida pessoal não passa de um rato Fazer mais um, define a canção 2x0 aqui faz a gente ser campeão O zagueiro do outro time tá batendo muito Falar demais, vou aproveitar, fazer ele ser expulso Até que enfim, falta marcada na entrada da área Sou batedor oficial de penalti de falta 45, segundo tempo é agora Enxuguei, beijei e arrumei a bola Preparou Correu Enxutou É desse jeito né mano, ai Independente do time que cê torce, tá ligado? Da camisa que cê veste Dependente do estilo de música que cê curte Seja rap, samba, pop Ai, respeito é o que prevalece, certo mano? E ai, é paz mano? Paz no estádio, paz na rua aí Paz na hora do show, certo mano? Paz nas quebradas Na corporação Deixa um grande salve aí, certo mano? É nóis Tchau 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 Obrigado.